E aí, sangrando da lagoa, Santa Tereza, como sempre, né, de costume, a lagoa sangrando desde ontem, né, e aí, com essa chuva de hoje, no dia 19, dia de São José, feriado, né, 19 de 3 de 2021, lagoa de Santa Tereza, sangrando aqui, ó, sangrarou, chuvona muito boa, né, essa, ontem também, deu uma chuva no dia 18 por 3, né, e a lagoa começou a sangrar ontem, e hoje ela jogou mais água lá, tá vendo, ó, muita água, de ontem pra hoje, e hoje é o dia oficial, dia de São José, Lagoa de Santa Tereza, garoto de beleza, trazendo aí a lagoa pra vocês aí, ó, garoto de beleza de Altaneira, Lagoa de Santa Tereza, 2021, sangrando aqui na cidade de Altaneira.